Então, olha só, e aí a gente volta nesse segundo momento para trabalhar um pouquinho mais essas definições. A partir dessa noção mínima de linguagem multimodal, tem uma coisa muito interessante que eu estava esquecendo de dizer. De toda forma, eu vou retomá-lo agora aqui, quer dizer, não estava esquecendo, ele está aqui mesmo. Olha só, quadrinhos, muitas linguagens, algumas definições. Um exemplo que se aproxima da ideia de multimodalidade a qual nós estamos discutindo até o presente momento. Eu vou ler por aqui, tá? Vai ficar mais fácil para mim. Tá, ok. Uma primeira definição é justamente desse autor que eu mencionei aqui, o Barbier. Eu diria que esse é um livro nível médio. Eu acho que ele pode ser lido, tanto porque tem quem está iniciando, ou quem quer iniciar a pesquisa de quadrinhos, com um certo ajustamento de leitura feito por orientações, leva numa boa, tá? E por quem já está num nível mais adiantado. O texto do professor Waldo Mira é bem produtório, acessível a todos, até mesmo àqueles que não estão inseridos nos códigos de pesquisa científica, tá? Esse outro aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, o do Groschen, que é um seriótico belga, aí já é mais pauleirinha, digamos assim. Já é um texto mais teórico, né? Aí eu não recomendo que vocês comecem a pesquisar quadrinhos lendo o Groschen, por exemplo. Não façam isso com vocês. Tenham amor próprio, né? Mas comecem por aqui pelo Waldo Mira. Porque sim, o Waldo Mira domina muito bem essa arte de nos provocar a beleza dos quadrinhos. Isso não é pouca coisa, tá? Eu digo que é muita coisa nesse sentido. Muito bem, olha só. O Barbieri defende, aliás, Barbieri, todos os que estão mencionados aqui, os três, defendem que o quadrinho são evidentemente linguagens. Não só nos termos que eu já afirmei aqui, mas mais ainda. O Barbieri diz uma coisa muito legal. Barbieri vai dizer o seguinte, linguagens não são instrumentos que nós utilizamos para manejar a nossa realidade, para entender a nossa realidade. Linguagens são a nossa própria condição de ser. Ele usa uma expressão quase que poética. Linguagens não são instrumentos que nós utilizamos, mas são o meio ambiente que nós formamos e habitamos. Nós somos seres constitutivos de linguagem, nesse sentido. Ou seja, nós estamos continuamente produzindo experiências de significação da nossa realidade, nesse sentido. Então, o legal desse texto do Barbieri, para quem se interessar, é que o Barbieri vai dizer assim, que ele não parte do pressuposto que as histórias em quadrinhos têm uma característica específica, uma espécie de essência, ao qual nós teremos que desvendar através dos nossos estudos. Não. As linguagens dos quadrinhos, por ser multimodal, principalmente combinando o texto escrito com linguagem visual, embora ele não use o termo multimodal, elas são uma espécie de ecossistema. Ele usa essa metáfora muito bonita. Os quadrinhos são ecossistemas de sentidos, enquanto ecossistemas dialogam com outros ecossistemas, ou seja, com outras linguagens. Então, ele vai falar da linguagem do cinema, da linguagem da fotografia, da linguagem do teatro, da linguagem da pintura, e ele vai buscar pontos em comum e pontos de diferença entre essas diferentes linguagens. E ele acha que o estudo dos quadrinhos fica muito mais enriquecido quando a gente compara essas linguagens, para ver, por exemplo, no caso dos quadrinhos, o que os quadrinhos, por exemplo, se atropriam de características da linguagem do cinema, por exemplo. E vice-versa. Já que o cinema é posterior aos quadrinhos, na sua invenção histórica e cultural. O que os quadrinhos, por exemplo, guardam de semelhança com a linguagem do teatro, por exemplo. E aqui tem uma coisa bem legal, bem interessante. E eu trago a minha própria experiência para provocar a vocês. Eu, quando estou lendo histórias de quadrinhos, eu performo. O que significa isso? Normalmente, eu fico no local sozinho, eu não gosto de ler histórias de quadrinhos com ninguém perto de mim. Porque, primeiro, eu leio em voz alta. Eu leio em voz alta. E eu vou encenando. Eu vou encenando no sentido de que eu torno padrinho e eu leio ali e eu fico imitando. Não, não é isso. Mas eu dou a entonação. Eu fico criando as histórias de quadrinhos como vocês podem observar aqui nessa imagem aqui. Essa imagem aqui, galera, ela é uma imagem de uma página, de uma história em quadrinhos muito conhecida dessa personagem namável, o Homem-Aranha, Spider-Man. Essa é a famosa história da morte do Capitão Stacy, esse senhor aqui, que é o pai de uma outra personagem, a Wayne Stacy, que foi um dos primeiros grandes crushes, amores da vida do Peter Parker, o alterado do Homem-Aranha. Essa aqui é uma história que foi publicada originalmente em 1968. E aqui é o momento em que o que acontece aqui, o que que rola aqui? O Homem-Aranha tinha acabado de encerrar um combate com os seus arquienimigos, o doutor Octopus, o professor Octopus. E nesse combate, o doutor Octopus, com os tentáculos dele, destrói uma parte de um terraço, de um prédio, os destroços caem, e tinha um menininho lá embaixo. E o Capitão Stacy, ele se lança no menininho, empurra o menininho e salva a vida dele. Só que os destroços caem em cima dele. E aí o Homem-Aranha vem, socorreu, pega ele e leva ele para o telhado. Basicamente, o diálogo se dá nos momentos finais da vida, ele não aguenta os ferimentos, e a preocupação do Stacy é o seguinte, com detalhes, ele se refere ao Homem-Aranha como Parker, como Peter Parker. E aí ele fica assustado. Puts, cara, o cara sabe a minha identidade, como é que pode isso? E aí, o Capitão Stacy com a preocupação dele, Peter, cuide da minha filha, cuide da Queen, ela ama muito você. E ele se sente profundamente culpado, afinal de contas, ele vem, quem sabe, um pouquinho da mitologia do Homem-Aranha, ele já vinha culpado pela morte do Tibê, o Tibê, e tem toda aquela história, toda a galera que eu moro ao meu redor, não pode ficar próximo de mim, porque todo mundo morre. Ou acontece uma tragédia em relação a essas pessoas. E o Stacy será com o domínio do Peter Parker, e ele acaba morrendo. Vocês sabem também, esse que é o número 60, lá para o número 120, ela vai pedrada, salvo, virou a memória aí, vai acontecer uma outra história icônica, que é a morte da própria Queen Stacy, a filha do Capitão Stacy. E, dessa história, até a morte dela, o Peter Parker, ele tem que lidar com um grande problema, porque a Queen Stacy, ela acaba meio que culpando o Homem-Aranha, e não o Doutor Octopus, pela morte do Peter. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? O seguinte, indo nessa questão da linguagem multimodal, da definição de, 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 trazida pelo Papieri, tá? Eu também já quero puxar um gancho com a definição do TIEG2G, que eu acho uma coisa muito interessante. Voltando à minha própria experiência, observe aqui que nessa página toda, era o que a gente chama, a gente pode chamar também de R4, você tem vários quadros, né? Nessa primeira fila aqui, olhando a horizontal, você tem dois quadros, aqui você tem três, aqui você tem dois, compondo esse grande R4. Observa que entre os quadros, né, o espaço entre um outro, esses espaços em branco aqui, a gente chama tecnicamente, na teoria dos quadros, de sarjeta, ou calha, ou lacuna, enfim, tá? Olha só que interessante. quando você tá lendo uma história de quadrinhos, você tá tão permeado, efetivado por um campo ficcional, de sensações, de emoções, acompanhando a narrativa das personagens, que esses espaços vazios, eles não são vazios, na realidade. Eles são preenchidos. Mas eles são preenchidos pelo quê? O que vocês acham? uma coisa que inclusive diferencia a linguagem dos quadrinhos do cinema, né? O cinema é imagem em movimento. É claro que aqui o movimento, ele é feito pelos recursos técnicos, das linhas cinéticas, né? É que eu acho que não vai dar pra vocês verem aqui, mas nesse quadro aqui, por exemplo, aqui o Homem-Aranha ele abraça o Space, ele acabou de mover. E aqui tem pequenos tracinhos aqui ao lado deles indicando um leve movimento, né? Chamados linhas cinéticas, linhas que traduzem o movimento porque são imagens de desenho, portanto, são estáticas, diferentemente do cinema. Mas voltando à minha pergunta, a gente pode preencher essas lacunas aqui? Na visualidade direta, elas estão em branco. Mas a gente pode preencher, sabe? Quando a gente está lendo a história, elas ficam em branco? Nesse caso, o que vocês acham? Isso também é um elemento muito importante das histórias do quadro. A gente preenche ela com os intervores de um quadro. Por exemplo, no primeiro quadro, o Homem-Aranha acabou de subir no prédio, com o Capitão Stacey levantado. No segundo, ele está deixando o chão. O que a gente preencheria seria a parte que ele se agacha e coloca no chão. O acontecimento é o quadro. Olha só que interessante. o seu preenchimento você o faz com elementos visuais diretamente captados. Você está vendo, você está descrevendo o que você não está vendo, o que você está vendo. Perdão. Mas a minha pergunta é, vou especificá-la mais, será que a gente consegue preencher essas caras com, entre aspas, tá, gente? Com o não visto? Ela não entendeu o que eu estou dizendo? Mentalmente sim. Opa! Mentalmente sim. Então, só se ela tinha pedido a palavra aqui. Primeiro, eu volto para vocês, tá? É o tempo de espera, né? É o tempo de espera. É a troca de movimento, é a troca de... É aquele momento de espera que a gente tem de movimento, de fala. A gente não vai atrapelando com as coisas. Tá, paraca. A minha beleza. Eu acho que essas matelas são o tempo de espera, de matá-la, dá muito. Ok. Uma palsa. É um pãozinho. Tá. Eu acho que... Eu concordo com a Lívia, em parte, mas eu acho que não... Não vai... O que é teu nome? Meu nome é Lívia, mas eu não me conheço de Lívia. Eu entendi Lívia. É um clínico, claro, não da minha irmã. Mas é Lívia, ali, mas é o Lívia. Eu concordo em parte, só que eu acho que talvez não seja só uma pausa, mas uma pausa de significação. Porque, como você citou o cinema, nesse sistema de quadros, não tem a continuidade. Então, na minha concepção, é uma ferramenta muito interessante de criação de sentimentalidade. Porque, através dessas lacunas, você pode, por exemplo, em uma baquete de sustenção, de terror, criar mais uma lacuna, não sei se pode, mas eu penso que talvez pode, criar uma lacuna mais longa para criar esse sentimento. E nessa página que eu fico, eu acho que é interessante, porque, pelo menos a partir da minha concepção como leitora, é um potencializador de emoções. conforme você vai passando de quadro em quadro, para mim, conforme eu vou passando de quadro em quadro, vem vindo à minha mente toda a potencialização do sentimento do personagem. Certo. sabe, então eu acho que é uma brecha ou uma pausa de conexão entre leitor e quadrinho. Porque quando você vê no cinema, não tem, você está tudo sendo visto. Então, você não precisa dar esse sentimento, o sentimento é assim, o dado a você, a partir de um, de uma fluidez de imagens. Aqui você vai, durante esse período de pausa, em que a coisa não ocorre só, você tem tempo para entregar os seus próprios sentimentos para fazer a sua interpretação e trazer ela emocionalmente para você. Não sei se eu... Sim, perfeitamente, perfeitamente, ótimo. A sua fala, eu vou já passar para eles aqui, tem um elemento muito interessante na comparação que você faz com a linguagem cinematográfica. Isso me fez lembrar uma coisa que é o seguinte, em meados do século XX, quando não aconteceu com as guerras, a gente vai ter autores que foram filósofos alemães, Theodor Adorno e Max von Heimer, que nos Estados Unidos, eles desenvolveram o conceito de indústria cultural. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e aí Tchau, tchau.